E aí pessoal, aqui quem fala é o Kalev Gaming e tamo aqui com mais um vídeo pessoal. Galera, tá meio complicado de me ver aí. Então, tamo aqui com o Arqueiro, né? Minha classe principal atualmente aqui no servidor Clássico NA, Norte-Americano. O Talking Island, beleza? O Talking Island eu jogo no servidor. Então, como vocês já viram aí no título, a gente vai basicamente gastar Ncoins botando VIP4. Eu sou VIP1. A primeira vez que eu botei VIP4 foi quando abri o servidor, foi no começo do servidor, claro. Botei VIP4 com aquele pack e até hoje sou VIP sem renovar, sem nada. Eu vou gastar os Ncoins que eu comprei, vou gastar para pegar o VIP4, claro. Eu quero de volta todos esses bônus aqui, que são muito bons. Principalmente depois que acabar o evento da Oriana, não sei qual vai ser o próximo evento. E claro, eu vou tentar a sorte aqui, como já leram no título, né? No evento da Box. Eu estou estudando aqui comprar esse aqui de 15. Uma de 15. Como eu comprei, eu tenho 4 mil, né? Vai dar para comprar uma de 15. Bom galera, eu decidi aqui não comprar nenhum item de XP, nada de mais. Eu vou comprar mesmo o pack. O pack de 700. Então já vamos comprar aqui. Beleza, já sou VIP3. Para chegar no VIP4 eu preciso apenas de 900, 800 e alguma coisa, né? Então falta bem pouco. Deixa eu ver como é que eu posso fazer agora aqui. Eu vou comprar também um título. É um color title aqui, né? E vou comprar. Tem um quantos ainda? 1200. Dá para comprar... 11, né? 11 packs desses aqui. Então bora... Comprar aqui... Deixa eu comprar 4. Comprei 4. Comprei 4. Sobrou 420. Tem um item aqui galera que eu não comprei. Que é esse hunting pack de um ncoin. Eu vou comprar ele aqui, beleza? Comprei. Sobrou aí 419 ncoins. Para fazer o seguinte. Bora primeiro... Opa, já sou VIP4. Vocês estão vendo aqui, né? Bora abrir aqui. Será que dá? Ainda dá. E a gente já vai... Deixa eu ver essa cartinha aqui. É, os bots. Então eu... Bora lá. Esse aqui é meu personagem, né? Tá aqui. Parar de dançar aí. É... A gente vai... Começar aqui com o Hunting Support Pack. Que eu nem lembro mais. Opa. O que é que vem? XP de 100%. É... Dendy Home e Home Ball. Uma hora. Mais 100%. São 10 itens. Muito bom. E esse aqui de 30 dias. Poxa. É muito XP, velho. É muito XP. Vamos ao foco aqui. Que é... As caixinhas, né? Deixa eu... Cadê? Cadê? Temos 19 caixinhas aí. Para abrir. Deixa eu só conferir se é 19 mesmo. São 15, né? Comprei mais 4. Então... Bora lá. Deixa eu abrir o chat aqui. Meu Deus. Apenas... 50 Major. A Relipotion. E... E... Ahn... Por uma hora. XPSP 50%. Ele já começa... Não. Só quando... Tá. Relipotion. Beleza. Grande merda. Bora pro próximo. Será que... Ah, o inventário tá full Caramba Ainda bem que eu tô no warehouse, velho Nem toquei isso Bom, bora mais uma vez aqui Próximo XP e SP De 100% Que eu não tinha faz muito tempo XP e SP por uma hora mais um Mais um Mais um de XP e SP E um Just Fish Uma box Bora abrir isso aqui Um post de 10 minutos Prophet of Fire Ou Blacana Legal, mas Ainda não é o que eu quero Tá longe de chegar Opa, enxante armor B Enxante armor B XP e SP Por uma hora mais um Eita, enxante armor A Muito bom Mais um de XP e SP Enxante armor C Cadê o C? Cadê o C? Cadê... Aqui? Já vou até usar bem aqui, ó Tá aí E mais um de XP e SP e SP E mais um de XP e SP Ahn... O que é isso aqui? Meu Deus, velho Melody Foi o que eu ganhei? Meu Deus Melody Tá aí XP e SP Rogueless mais um Ahn... Temos mais doze XP e SP por uma hora Chessfish Outro... Outro... Cadê o Fish? Cadê a box aqui? É... Mais um buff de water Beleza Bacana, até agora de boa Opa Ahn... É só um o que aqui? Box Terceira classe Eita, porra Ahn... É... É... Dias, né? E o XP e SP por uma hora Foi isso que eu ganhei? Foi... Não... No caso foi só um É... Bora continuar Tem uma box aqui, né? Winch Man... Poxa... É bom, hein? Aumenta... Aumenta... É... Winch... É... Winch... É... Winch... E diminui só dois Nem sabia que tinha esse tipo de... Esse tipo de... É... De... 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 Mais dez Mais um... Melody De... 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 De mais um aqui de 100% é? foi esse? não acho que foi o rogless né? scroll, xpsp, raig, ué cadê? qual foi esse véi? estou voando aqui acho que foi esse raig é esse daqui e o rogless cara cadê as armas mano? armas, cadê as armas? rogless xpsp, mais um melody, rapaz, esse detalhe é muita sorte isso aqui mano, só mais três, improvédio scroll, o que é isso? eita, uuuh, esse daqui vale uma grana hein? não sei quanto, vou até pesquisar, pra ver quanto é que vale, mas eu quero itens, eu quero armas, eu quero joias épicas, infelizmente eu acho que enxante, é, enxante arma B, e o último aqui, veio um single pack, 30 dias? oh meu deus, aqui vai ser bom demais, single aqui, rapaz, oh que maravilha, no caso vou ter que tirar o, é, tem que tirar o rapazinho aqui né, bora tentar mais dois aí, e compramos mais dois, bora, wild hillipot, o que é isso? ah tá, e rogless, cadê o outro, cadê, 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 e o último? bom então é isso aí né galera, a gente conseguiu aí 21, xpsp rogless, é, pra mim o melhor foi esse daqui, que é o improvédio scroll enxante armon, que é o, acho que é o blaze né, uuuh, não, não sei, é, enfim, tô por fora ainda, no momento, dois, é, boost de 100%, é, um buff de water né, é, prophet of water é muito bom, é, fire também, um é, o e-pon c, rexante, uma daia, é, o que mais aqui, que a gente pegou, hum, é, um bracelete, aliás, um ht1 de song dance, e outros melodies aqui, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado daí, vocês viram aí que eu gastei muito, foi muita ncoin aí, e não veio, é, lá, aquelas coisas absurdas, e principalmente o que a gente queria, que eu queria né, que era, armas ou joias épocas, então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado daí, deixe seu like aí, se você gostou desse tipo de conteúdo aqui, se quiser trazer, se quiser que eu traga mais, ou alguns assim, parecido, pode comentar aí, compartilha o vídeo também, e é isso aí, live todos os dias no Twitch e YouTube, 7h30 da noite, beleza? Valeu e até a próxima.